Eeeeeee Porro da nada Olha o sol pessoal, não acende o sol ali ó Olha o sol nascendo E nós aqui no Estradão É pessoal, tão mirando Tão mirando pra Chapada aí Pra Chapada, lá pra Fazenda da Imaculada Crochê Encontrar a Imaculada Crochê hoje Agora já Já tá dando aqui 5 e meia O sol nascendo, 5 e meia Pessoal, já pensou Olha o O nascer Pessoal aí, que maravilha Pessoal Show de bola O bicho é bem, quer ver É uma maravilha, olha só gente E já tá alto Eita Mas o bicho tá nascendo limpo demais Nossa Chega que tá doendo Nossa lista Eita Olha lá, que heróia pessoal Olha o menino Olha o queijo Menino de Deus Nunca viu o sol nascer bonito desse tanto não Nunca viu o sol nascer quadrado Aí sim Aí sim, hein Vocês vão ver o sol mais bonito da vida de vocês aí Pessoal do canal Lote da Abenção Tá mostrando pra vocês depois Gostando esse vídeo aí Aqui a gente pegou uma baixada aqui pessoal A gente cobriu um pouco Tampou o sol Aí a gente vai sair nele agora Uma horinha de novo Vou pegar nele pra vocês verem Vamos sair da baixa aqui Os caminhãozão passando aqui A gente vai agora mesmo Vai pegar ele de volta aí Vocês vão ver como é que tá bonito Segura Se você cura Não deixa ficar balançando Mas eu te tento Estou segura Aê Uhul Estreendo Eita Mano Nasceu com uma força total Tô falando sério Eu nunca reparei o sol Tão bonito Deixe ele nascer O jeito que eu nasceu E hoje Não vai ser equilíbrio Já nasceu Estadará É Hoje vai dar um solzão Tanto se não choveu Muito mais tarde Tempo de chuva Mas que ele tá limpo Ele tá E nós aqui Na estradão Aqui no tapetão De borracha Na Unaí Minas Gerais Daqui a pouco A gente larga Esse asfalto aqui Entra na estrada De chão E vou fazendo Só temos Pra ter misericórdia Tanto que é ruim A estrada Tanto que é ruim De vídeo aí Quatro Quatro Eita Eita E pessoal Minha câmera Hoje é a Crotilde Crotilde Que tá fazendo A filmagem E ela é profissional Vocês vão ver Como é que o vídeo Vai ficar bom Pense na mulher Que é profissional Na filmagem Vem Crotilde A Crotilde Tá chorando Com saudade Da Pembinha A Pembinha Tá em grá A Pembinha Ganhou muito dinheiro Lá em São Paulo É A Pembinha Virou aí Uma profissional Na Na culinária Aí ganhou dinheiro Não quer saber Da mami E aí no papo Vai com o seu Jacopema E a Crotilde Pra um lado Deixa você Ingrata Pembinha Vem procurar Essa mãe Crotilde Procurar seu papo Jacopema Jacopema Fico falando Com você aí Na live Chorando Sardade Doceiro Titia Aparecida Aí Titia Aparecida Tá aqui Sardade Doceiro Também Né Titia Você tem Dó Você tem Saudade Da Pembinha Aparecida Quero conhecer A Pembinha Você não lembra Dela mais Não Né Ela saiu De casa Ela era novinha Menininha Pequena É Fui embora Pra São Paulo Quer saber Mais do pai Da mãe Crotilde Velha Chora De novo Eu quero Minha Pembinha Eu que Sardade A Pembinha A cara Crotilde Vai procurar Vai buscar Crotilde Aí quando Jacopema Encontra Crotilde Crotilde Não Hein Ei Crotilde Vem trazer Um pouco De dinheiro Para o papai Ô Pembinha Vem trazer Um pouco De dinheiro Para o papai Pembinha Ganhando Dinheiro Em São Paulo Aí Tá rico Quero saber Mais do papo O papo O papo Tá aqui Nas Minas Gerais Aqui Nos Cafundó Minha Nem lembra Do papo Mas Cá Pembinha Pra você ver o sol Aqui Como é que é bonito Pembinha Sol maravilhoso Ó Agora A gente Desceu Uma Baixada Aqui Pessoal Cobriu O sol De novo Não Cobriu O sol Daqui a pouco Nós vamos Mostrar O sol Para vocês Mais um pouquinho Ô Pessoal Esse lugar Aqui Sabe o nome Desse lugar Arrependido Ó O nome Do lugar Arrependido Você chegou Aqui Arrependeu Volta Para trás É Arrependido Lembra Esse lugar Aqui Vamos ter Esse lugar Aqui Arrependido Agora Arrependido Fica Charando E quer Voltar Para mim E a Pembinha Não Arrependido Que fez E não Volta Para o Papai Outra Vez Pois é Mas Estamos Indo Aqui Para um Lugar Um Chapadão Aí Meu Deus Do Céu Mas na Fazenda Da Imaculada Crochê Imaculada Crochê É fazendeira Pessoal Vocês Que sabiam Não Eu sou Liguro Que eu vou Contar Fazendeira Mulher Tem Vaca Até Umas Horas Vocês Viu A vaca A vaca Poli Aquilo Ali Só Foi Uma Fota De Uma Vaca Só E Hoje Eu Vou Pegar A Vaca Poli E Vou Sugar As Tetas Dela Vou Mamar Na Tenta Da Vaca Olha lá Sorzão Sai De novo Aí Ela Fala Assim Meu amigo Fiel Lote Da Benção Eu fui Fazer O teste Estou 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 Pendurado Pendurado Tenta Da Vaca Meu patrão Pegou E pegou Eu Pendurado Na Tenta Da Vaca Eu Arri Sozinho Nossa Meu Deus do Céu Sineno Gonçalves Parabéns Para você Hoje Você está Completando Anos Está fazendo Aniversário Parabéns Para Sirene Parabéns Muitos Anos De Vida Saúde Paz Para você Regina Fumicos Minha gata Vé Também Está Fazendo Aniversário Hoje Parabéns Para você Muitos Anos De Vida Saúde Paz Amor Para você Estudinho Cabado Valeu Salve Falou Meus amigos Cerrando o vídeo Um abraço Para vocês E até Próximo Vídeo Pessoal Uh Uh Oh Salve Bolê Encerrar aqui Um abraço